Nessa aula a gente vai fazer mais uma análise de pegadas, análise de clinch, aí na FA Group. Então, eu tô clinchando com esse atleta aí, um pouco mais alto que eu, mais longe de linha. E a gente vai analisar um jogo, você vai ver que eu tô muito ajoelhado, mas eu tô sempre buscando controle, sempre buscando fazer as esgrimas. E aí, ó, esse braço aí na frente, esse desarme com esse braço aí na frente, já pra afastar e fazer a pegada de novo. Então, são coisas que a gente usa também o Wesley, a Greco, Greco-Rumana, que eu já treinei no passado. Então, a gente usando isso, a gente consegue um controle mais claro e mais objetivo. Esse desarme, percebe lá, a mão vai lá na orelha pra desarmar a pegada dele. E aí, depois eu faço o gancho por cima. Então, são... No fim das contas, são dois caras brigando. Então, são dois troncos, dois braços, duas cabeças, duas pernas. Então, não importa muito a regra que você tá fazendo. Ó, essa mão aí atrás da axila é pra ele não conseguir ter mobilidade pra trazer o braço pra trás. Pra eu ter um momento de controle ali, um pequeno instante de controle. Pra poder ver a pegada e ver o que eu vou fazer. Então, não importa muito a regra que você tá. O que importa é que você tenha o controle, né? Claro, que você aí não vai poder pegar, fazer aquela puxada pela lombar. Você não vai poder fazer certas coisas. Porque a gente tem que respeitar, claro, a regra do jogo. A regra do Muay Thai. O que eu tô querendo dizer é que o wrestling, ele ajuda bastante. Não só o wrestling, o jiu-jitsu também. A partir do momento que você consegue colocar isso no jogo para controlar com o fim de bater. Com o fim da queda, né? As quedas do Muay Thai. E aí, ó. O... O diesel falando pra puxar mais, puxar mais pra mim. Puxar ele pra mim. E não deixar ele ficar longe. Porque quando ele fica longe. Ele tem espaço pra meter joelho. Então, o jogador sempre tá perto. Sempre tá puxando. Sempre tá puxando a cabeça pra baixo. Sempre tá puxando os braços. E aí, sempre usando a cabeça. Por isso é porque eu tô sempre colocando a cabeça. Porque a cabeça é um ponto de equilíbrio dele. Então, eu tenho que quebrar. Empurrando a cabeça, eu desarmo. Aí, puxando pra baixo. Abrir o espaço, empurrando com a cabeça. E aí, conseguir a pegada. E aí, se eu ficar nesse jogo de longe aí, é ruim pra mim, né? Porque ele... Ele é mais longo, mais longelino. Então, ele consegue... Tá... Tá aplicando melhor a ajoelhados. Frontais e circulares. A grande questão do cara mais baixo contra o cara mais alto no clinch. É essa. Fazer a pegada e ter o controle. E outra. Não pode esquecer que você pode usar o cotovelo, né? Os cotovelos. Não pode esquecer que você pode usar o box. Então, na curta distância, você vai se encolhendo, ó... Ó, pegando o joelho pra dar queda. Né? Pegando o golpe do adversário pra dar queda. E aí, você vai fluindo, sempre caminhando pra dentro. Sempre encurtando distância, fazendo pegada, mantendo o controle. Puxando, empurrando. Isso é que faz a diferença. Você não pode ficar... É, a mercê do atleta mais alto. Aí, o diesel tá um pouquinho na frente, mas você vê lá, ó... O braço por trás. E o soco na barriga. Perceba bem. Então, percebe que eu vou lá, ó... Empurro o braço dele pra trás. Faço a pegada. Pra poder botar a mão no gancho. E acertar a barriga dele. Isso aí, é uma pegada de wrestling. E aí, fui pra ajoelhada. Volto a pegada. Olha lá, ele tenta também usar na cabeça. Aquela velha gravata de porteiro. Pra destravar a gravata de porteiro, é só reverter e caminhar pra dentro. Olha lá, ele fazendo o gancho por baixo. Pegando o ombro. Você vê que a pegada... A gente fala, ah, a pegada é de wrestling. Mas, é uma pegada, cara. Os caras... É só você analisar o pessoal clichando. Os thai até clichando. Que você vai ver que muitas das pegadas chamadas de pegada de luta olímpica, né? De wrestling. Elas são repetidas. São repetidas dentro do clínico do Muay Thai. No grappling também. No jiu-jitsu se kimono. Então... Eu pego o joelho lá e já... Já dá o totó embaixo. Chuta embaixo pra... O adversário cair. Então, são... São pegadas... Que... Elas... Olha lá. E oitinho pedindo pra... Puxar. Puxar mais. Porque eu tô fazendo a pegada, mas eu não tô puxando. Ele quer que puxe. Quer que quebre. Quer que... Né? Aquele jogo de força e puxada e controle o tempo todo. E joelhada reta. Ele sempre pede o joelho reto. Porque o joelho reto é o que machuca mais. É o que quebra mais postura. É o que é visualmente mais... Mais enfático, né? O que é o que é visualmente mais... Objetivo. Pra... Pra julgar. Né? E claro. É o que machuca mais. Tem a caidinha espiral. Descendente. Aí no detalhe. Câmera lenta. Empurra. Você empurra. E dá um chute embaixo. Como é uma ideia, a gente só chuta, né? Se fosse um sem regra ou um MMA, a gente faria o gancho, né? Se bem que os tais, vocês veem aí, que eles deram o boom de queda de gancho direto aí, né? Mas como é treino, né? Vamos respeitar a regra aí. Sempre controle. Se fosse uma luta mesmo, teria que... Agarrar mais, puxar mais. Puxar mais cabeça, quebrar mais postura. Meter mais joelho, joelho na perna mesmo. Porque treino, se a gente fica dando joelhada na perna, é ruim, né? Machuca, porque às vezes pega com o bico do joelho. Então, sempre... Vai bater na linha de cintura. Mas... Eu como atleta mais baixo, mesmo em situação de luta. Se clinchar, se for pra ficar clinchado, joelho na perna, vai muito joelho na perna. E aí, ó, ele segurou pelo pescoço. E aí, pra... Pra desfazer esse clinch de colar, o que a gente viu lá na... No começo das aulas de clinch, que eu posso avançar, né? Eu entro lá, com o pé na dentro da base dele, e faço a pegada. E abraço ele. Aí, voltando pro clinch devagar. Ele ficou meio agoniado, quando você não... Não faz aquele jogo que sempre pedem, né? De agarrar, enfiar joelho, tentar derrubar e tudo. Eu preferi ir mais na calma, fazendo o controle... Correto, pra poder... Aplicar menos joelho, mas ser... Até mais... Mais contundente. Então, essa troca de pegadas é muito importante pra controle. Aí, cinturada, cadeirinha e queda. Se falar, queda de MMA... Mas, então, a gente tem que, às vezes, desfazer um pouco desses... Desses pré-conceitos e usar o que a gente tem, né? No caso, dessa queda aí da cadeirinha, Não é uma... Não é uma queda de uma arte ou de outra. É simplesmente um desequilíbrio muito fácil de... De encaixar. E... E todo mundo aí, né? Na FA faz, ó. Olha lá, o Yotin ali, atrás derrubando. Tem que dar uma entrada. Claro que não pode botar quadril, né? Mas... Dá pra fazer muita coisa. Trocando esgrima, fazendo pegada, usando a cabeça. Fazendo puxando. Uma coisa também muito interessante aí, na FA, é que o Tom e o Yotin, os atletas aí, eles sempre pegam no pulso, com a mão cheia, né? Usando o dedão. Usam o dedão mesmo pra pegar no bíceps. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma academia na Tailândia, até então. Eles usam muito a pegada toda, da mão toda. E aí, de novo, no detalhe, você vê lá, ó. A esgrima. Encolhe, faz a pegada. Afasta o braço, bota o braço na frente, puxa a cabeça pra trás. E dá soco na barriga. Soco não é... Soco na curta distância, né? Não é aquele cruzadão. Dá um soquinho ali em cima do diafragma só pra... Minar o gás, só pra brincar também. Mas pra ir batendo, né? Dá pra socar a barriga, dá pra cotovelar o pescoço, né? O antebraço. Na hora do clinch. Na hora do treino de clinch. Tem que ter cuidado. Mas dá pra usar o cotovelo. Dá pra puxar o pulso pra baixo. Dá pra pegar o... Quebrar, tentar quebrar a postura puxando o braço pra baixo, né? E aí você vê o Yotin, ó. É esse clinch aí que eles pedem sempre. Puxando, grampeando. Puxando a cabeça pra baixo. Né? Isso aí é o normal deles. Desequilibrando embaixo. Sempre... Sempre botando muita pressão. Esse jogo aí é o jogo padrão da academia, né? Dos atletas da academia. E... Mas é difícil você manter um ritmo desse aí durante meia hora, quarenta minutos. Às vezes uma hora. Principalmente pros ocidentais mais pesados, né? Um cara é magrinho, ele consegue ter uma resistência legal. De ficar sempre, sempre, sempre botando pressão. Sempre, né? Botando... A queda de gancho que eu falei. Eles dão a queda de gancho direto. Direto. E aí você vê como é que ele faz a pegada. Ele se faz. Enfia o joelho mesmo. Então eu tinha aí com seus 55 quilos. Ele voa, né? O clinch. Ele... Ele consegue imprimir uma pressão muito grande nos atletas maiores. Porque ele tá sempre... Quebrando. Sempre quebrando postura. Sempre puxando. Sempre empurrando. Brincando com a energia do... Do adversário. Isso aí já era. Não pode quebrar postura assim, não. Pode deixar ser quebrado assim, não. Quer ir tomar quieto? Toma o joelho reto.